Muito boa tarde, bem-vindos à sexta e penúltima conferência do nosso projeto. Queria agradecer a disponibilidade ao arquiteto Nuno Sampaio de nos vir falar do seu trabalho, e em particular de uma das escolas que reabilitou para a Parque Escolar. Agradeço também a simpatia do arquiteto João Paulo Rapagão em ter acedido com entusiasmo à apresentação do nosso conferencista de hoje. E queria também apresentar o Sr. Vítor Fonseca, que está aqui em representação da Vidraria Fonseca, uma das vidrarias históricas da cidade do Porto, sendo oportuno divulgar um raro serviço de emergência que a vidraria presta, ou seja, estão abertos 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, para qualquer emergência que precisem. Uma vez num sábado, um cliente mal disposto. Na verdade, eu não sei quem foi, mas prefiro esta versão do cliente mal disposto. Partiu-me um enorme vidro da monta do escritório, e eu lá descobri que a Vidraria Fonseca tinha este serviço de emergência, e passado uma hora estava um enorme vidro recolocado no sítio. Bom, mas esta não é a parte importante. A parte importante é que, falávamos aqui há pouco, talvez há coisa de 15, 20 anos, Tive a felicidade de contar com a contribuição da Vidraria Fonseca para desenhar e construir todas as peças integrantes do projeto museográfico de um grande museu em Anadia, Museu do Vinho da Bairrada, ao qual tive que recorrer a três vidrarias diferentes, tal era a quantidade de peças que havia para executar, e a Vidraria Fonseca foi a vidraria que ficou com as peças difíceis. Ou seja, há uma disponibilidade e um know-how verdadeiramente impressionante na colaboração que, no fundo, estabelecem com os arquitetos, que é de louvar e que, segundo percebo, se mantém até aos dias de hoje. Portanto, não deixem de consultar caso haja necessidade deste tipo de serviço. Aproveitava ainda para dizer que a última revista da Ruf Magazine, que eu já tinha aqui apresentado na última sessão, já se encontra disponível, já foi entregue aqui na livraria da FAUP, portanto já está a ser comercializada e já integra um conjunto de artigos e textos relativos ao nosso projeto. E dizer também que a Viarco, a fábrica de lápis Viarco, a única fábrica que produz ainda lápis na Península Ibérica, gentilmente, colaborou com o nosso projeto, produzindo dois lápis diferentes que foram desenhados por nós e que estamos a tratar do processo também de, em breve, estarem disponíveis para serem adquiridos, nomeadamente aqui na loja da livraria. A todos, muito obrigado pela vossa presença. Passo a palavra ao arquiteto João Paulo Rapagão. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Conforme disse o professor André Santos, foi com entusiasmo que recebi o telefonema e o convite para apresentar o Nuno Sampaio, por muitas e diversas razões, que vou tentar, nestes breves minutos, explicar. Em primeiro lugar, falar da biografia genérica do Nuno Sampaio. Ele nasceu em 74, eu penso que este é o ano da revolução que lhe deve ter deixado o sangue mais agitado, porque é um homem desassossegado, no bom sentido da palavra. E, aos 23 anos, licencia-se na Universidade de Lusíada do Porto, em arquitetura, para, um ano depois, integrar o Centro de Estudos da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. E, portanto, integrado e, de alguma forma, agarrado ao Centro de Estudos, acaba por ter uma breve incursão no mundo do ensino também, sendo mestre pela Escola Técnica Superior de Arquitetura em Barcelona, da Universidade Politécnica da Catalunha, onde, em 2002, passa a ser professor convidado e desenvolve um projeto com sede do território aqui no Porto, lá a grande escala, e desenvolvido também, ainda ligado à Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, com trabalhos realizados em Nápoles e em Veneza. Em 2000, funda o Ateliê Nuno de Sampaio Arquitetos, e, mais tarde, em 2009, a conhecida Estratégia Urbana. É membro do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, entre 2008 e 2010, neste mandato, há três anos e com uma missão que eu já falo a seguir. E, em 2013, entre muitos júris que têm integrado, integrou o prémio FAD de Arquitetura em 2013, como dizia. Apresentada esta breve biografia, gostava de falar do Nuno, o Nuno que eu gosto muito também, que é o Nuno é uma das muitas missões. Cada vez mais a arquitetura é uma missão muito difícil para os arquitetos, porque, também, cada vez mais, parece maior o divórcio com os cidadãos, com a sociedade e com aqueles que, no fundo, servimos enquanto arquitetos. E o Nuno é um homem dessa missão. Muito, muito atento a esta ideia de transversalidade e universalidade da arquitetura, eu volto a repisar alguns dos pontos do seu currículo. Em 2008, integrando o CDN, apenas num mandato, a ele se deve, e, no fundo, ele entra para o Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos com a missão de acabar, de uma vez por todas, a excluir 73-73, fazendo surgir o 31-2009, e a ele se deve, no fundo, a esta missão de três anos para conseguir esta, obviamente que não sozinho, mas acompanharmos-a, ele ia com esta missão e teve-a e consegui-la. Desde 2007, também, pondo no panorama internacional, a trienal internacional da arquitetura de Lisboa, assumindo a vice-presidência em 2010, que é também uma referência ao nível internacional, do ponto de vista da arquitetura, e se orientava também, de alguma forma, a uma espécie de embrião do que hoje ele exerce, a estratégia urbana. A estratégia urbana teve uma vida reconhecida por todos como importante e, ainda por cima, sediada em Matosinhos, como laboratório, na altura com mostras, conferências, e já muito, muito dedicado ao debate da arquitetura, e, portanto, isto revela, de alguma forma, esta ideia do Nuno Sampaio como pessoa atenta à disciplina e a fazer chegar essa disciplina a todos nós. Desde 2014, e essa é, para mim, a exposição máxima do Nuno ao serviço do interesse público da arquitetura, como sócio-fundador inicialmente e como diretor executivo desde 2014, à frente da Casa da Arquitetura, e é ao leme da Casa da Arquitetura que tem levado a arquitetura a todos. O sucesso de todas as intervenções e todas as atuações da Casa da Arquitetura são evidentes e são reconhecidas por todos. Neste momento, eu penso que o Nuno e a Casa da Arquitetura substituem todas e qualquer instituições a nível nacional nesta missão de levar a arquitetura a todos e isso, obviamente, é de louvar. Hoje ele está aqui como arquiteto, porque também exerce, e tem no seu currículo algumas obras que eu gostaria de destacar. Desde logo as suas instalações em Matosinhos, da Nuno Sampaio Arquitetos, ao qual se junta a Estratégia Urbana mais tarde, a Unidade de Cuidados de Saúde de Argoncilho, aqui bem perto, um trabalho muito meticuloso que a mim me agrada particularmente, que é o Centro Histórico de São Martinho de Mouros, publicado e facilmente pode ser estudado, um projeto para o Campos de Justiça de Aveiro também e o projeto expositivo do Museu de Escoches, juntamente com o Paulo Mendes da Rocha, que eu penso que é conhecido de todos. Para além destes outros, e destacaria, obviamente, o que vai ser hoje aqui apresentado, a Escola Secundária de Castelo de Paiva, um trabalho de reabilitação e modernização, integrado no programa da Parque Escolar que todos conhecemos, importantíssimo, não só porque motiva também esta ação liderada pelo programa Escolas, Complexidade e Interpretação, ao qual está associado o professor André Santos e os colegas Ana Costa e Silva, Luís Viegas e Rui Américo Cardoso, mas, obviamente, porque importa perceber que as escolas são importantes na formação de todos, os que lá passam, não é só o modelo de ensino que tem que ser revisto, mas também os espaços onde se ministra o ensino. E essa é uma outra forma de ensinar a arquitetura a todos e a importância da arquitetura, porque não é só saúde, a arquitetura também faz parte da nossa saúde e as escolas são importantes por isso desde cedo, principalmente nestas idades, em que racionalizam mais do que ser intuitivos no básico, se calhar são mais racionais nestas idades. E, portanto, importa conhecer estas tipologias, que são modelos, acima de tudo, de organização de espaço e também de ensino, e, por isso, nesta sexta sessão deixo-vos com o Nuno Sampaio, a quem agradeço, obviamente, a disponibilidade também. Vamos ouvir-te. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Quero, antes de mais, agradecer o convite desta equipa de investigação que leva a cabo o estudo, de diversidade e complexidade sobre as escolas públicas. Agradecer ao João Paulo, agradecer à Avedaria, que é sempre muito importante nós fazermos esta ligação logo no primeiro momento, quando estamos nas escolas, entre quem pensa o projeto e quem executa a obra. Agradecer a vossa presença e algumas presenças aqui do Arquiteto Pedro Remalho, alguns colegas que são parceiros aqui noutras aventuras que eu vos irei convidar. O Arquiteto Pedro Remalho inaugura uma exposição na Casa da Aventura no próximo sábado. Portanto, estão todos convidados desde já. E agradecer a presença de dois colegas, o Jaime Fidel Maciel e o João Gil, que colaboraram em alguns destes projetos que vocês vão ver. Bom, isto é uma oportunidade, que eu agradeço, de dar a conhecer algum trabalho menos conhecido da minha profissão. Este cruzamento entre o que é a missão, muitas vezes, de divulgar, fazer divulgação pública e levar a arquitetura a toda a gente, cruza-se sempre, sempre, sempre com o trabalho de projeto. E isto é importante percebermos, quando eu entrei aqui nesta casa a trabalhar no Centro de Estudos da Faculdade, fazíamos aqui alguns debates com alguns colegas e alguns professores, e na altura elencamos uma questão, que havia 73, 73, que permitia, se calhar alguns de vós já não sabem o que é, permitia que outros que não arquitetos fizessem arquitetura. Isso, para nós, é uma coisa perfeitamente impensável, pensarmos que, hoje em dia, a atividade profissional dos arquitetos pode ser feita por gente pouco qualificada, ou sem as qualificações necessárias para poder fazer. E, portanto, isto é uma coisa que importa, logo desde o início, para quem está a estudar arquitetura, quem está nas escolas de arquitetura, pensar que se estão a esforçar, que estão a investir em aprender e fazer o melhor de si, pois ao lado há alguém que, na mesma cidade, no mesmo território, lhe é permitido fazer a desqualificação desse território e, naturalmente, dentro do que é a cidade, a descaracterização da cidade, a desqualificação da cidade. E eu vou-vos apresentar, em algumas imagens, projetos do início de carreira, sobre o tema, e vou terminar no final de carreira, ou melhor, no que tenho feito agora na última parte da carreira, noutros contextos, noutros países, e mostrar um projeto que nada tem a ver, à primeira vista, que é um centro de saúde, com as escolas, mas no qual nós, arquitetos, vamos sistematizando algumas problemáticas e a reaproveitamos, ou aproveitamos para, nos projetos, estudar algumas questões que são sempre úteis para outras. E é isso que eu vou mostrar, nesse percurso, algumas coisas são recorrentes, de uns projetos para os outros, que caracterizam o trabalho de cada arquiteto, que é diferente de arquiteto para arquiteto e, naturalmente, o trabalho do próprio arquiteto vai variando ao longo dos anos. E vamos mostrar o João Pedro Sarodo, uma vez numa conferência da Estratégia Urbana, uma conferência intitulada do conceito à obra, e que ele dizia, na conferência dele, que eram mais conceitos do que obras. Na altura, rima um bocadinho e depois, com algum estudo, consegui verificar que de 60% a 65% do trabalho dos arquitetos nunca é construído. E, portanto, não existe a possibilidade de ser conhecido da população em geral, nem dos investigadores, nem dos estudantes, se não for através dos acervos de arquitetura, como a Casa da Arquitetura agora o cuida, ou através de conferências como esta. Bom, é uma escola básica que nunca chegou a ser construída, como eu vos disse. Foi no início do tempo de escritório, ainda os três dias eram muito orientados. em uma pequena agrupamento urbano, uma escola que era para demolir e construir uma nova escola primária. O território não era muito qualificado, a escola quis ser esta, num platô com um desnível muito grande, aqui é a entrada e depois tinha uma vista maravilhosa para a frente. Portanto, o que estamos aqui a ver é a rua que existia aqui. O terreno original tinha este equilíbrio, que já tinha sido aproveitado para esta construção, que nós íamos demolir e depois tinha uma vista muito boa. Bom, o que nós fizemos foi vencer algum destes níveis através do acesso. Chegávamos aqui no meio de dois corpos, com uma materialidade mais densa, entrávamos, tínhamos uma primeira zona de estar com uma biblioteca e depois três salas de um lado, duas salas do outro, equipamentos sanitários e íamos lá para baixo. E, curiosamente, já aqui começávamos a necessitar de criar uma estrutura que permitisse uma vivência distinta do que é a escola. As crianças, nesta altura, eu lembro-me que me impressionou muito, muitas dessas crianças faziam trajetos a pé de alguma distância, às vezes meia hora, 45 minutos a andar a pé para chegarem à escola. E, portanto, havia que pensar o que é que esta escola poderia dar de frente e transformar a vida dessas crianças. Depois, cá em baixo, quando descíamos, chegávamos aqui, tínhamos uma zona de estar, tínhamos um grande recreio coberto, um polivalente com luz dos dois lados e uma zona, o terreno ainda sendo pequeno, coberta, que permitia em dias de chuva ainda assim poder-se abrir e haver uma ampliação da zona de brincar, da zona de recreio. E uma extensa, para o número de alunos, que já na altura me chamou a atenção, de zona de refeitório, covinhas, etc., pois tinham acesso cá em baixo, que era o acesso de serviço, e mantínhamos este platô, simplesmente com uma árvore aqui que arrematava um eixo de descida. E, nessa altura, quando fizemos um pouco de pesquisa para outras escolas que ensinou naquela altura, verificamos que havia uma desproporção muito grande da área, que eram áreas de serviço de cozinha, para a área de ensino. E verificamos, por explicação da Câmara Municipal, que muitas dessas crianças não tinham possibilidade, pela distância que tinham a casa, de ter uma refeição. E que, nas outras escolas, muitas vezes, a alimentação era muito, 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 muito parque. E, então, a Câmara Municipal quis investir, ampliando esta área, de poder servir todos os alunos por refeições, para que só assim conseguissem ter algum sucesso escolar. E, portanto, a área depois de recreio era, naturalmente, ainda pequena, porque o lote era muito pequeno, mas uma zona com uma exposição solar maravilhosa. E eu, quando fui rever, buscar estes renders, parecem quase do início do século, quando começava-se a fazer renders na altura, agora a gente acha uma piada. Na altura isto parecia muito sofisticado. E acontecia já que eram uns volumes, e agora, quando eu olho, ao fim destes anos, existem pontos que realmente contactam, eram uns volumes brancos, neste caso rasgados, suportados uma estrutura de botão à vista, e com um enorme balanço que acaba por proteger estas zonas de entrada e saída mais franca. e, aqui vê-se melhor, as crianças eram sempre as mesmas, como vocês veem. E um corpo, agora é a parte da frente das mesmas crianças. Estamos a falar dos anos 2000, no início dos anos 2000. Depois, umas zonas de ensino informal de biblioteca, cá em cima, e sala de estudo, cá em baixo, protegido a sul por umas lâminas. Na altura não se falava tanto desta questão da sustentabilidade, mas, naturalmente, a arquitetura é feita disso, é feita de comodidade, e, portanto, isto existia para permitir um estudo, uma área de estudo qualificada. Bom, já há relativamente pouco tempo, foi encomendado um centro de saúde, que fez-se o projeto, depois teve muito tempo parado e, em plena crise, foi construído. Temos, curiosamente, uma escola no centro de um povoado argoncilho, que pertence a Santa Meida-feira, completamente disperso, com vários núcleos verdes, e havia dois elementos que formatavam a paisagem como referência, uma delas, curiosamente, era a escola. Portanto, a escola era feita num platô nivelado, com acesso rampeado, e depois existia um luteamento, e, em todo luteamento, há sempre alguma coisa que oferecem ao espaço público, e, normalmente, é o pior dos lotes, é para o espaço público. E, portanto, é outra coisa que eu, na altura, não tinha tão ciente e começou a ser recorrente. Mas também unia neste projeto que tinha uma pendente muito grande e tinha uma perspectiva sobre a paisagem algo favorável. Bom, e o que nós fizemos foi, como tão estreito que era o lote, colocar grande parte do programa na zona mais extensa do lote. E numa configuração solar muito boa, norte-sul, e aqui tínhamos a zona que era pública de entrada de nível para a rua, e, depois, lá em baixo, uma zona médica e um pátio coberto para poder ter um espaço mais livre para os médicos. Bom, estes eram os primeiros maquetes de estudo. Aqui temos a rua. Portanto, todo o acesso possível de um utente era feito sempre no mesmo piso, e aqui a fachada norte e depois a fachada sul, e aqui existia uma zona liberta para que, muitas vezes, os médicos pudessem ir cá para fora. Bom, eu começo por baixo. Portanto, aqui ainda tinha alguns lugares de estacionamento que nunca foram utilizados para estacionamento. Havia uma rampa que acedia ao espaço mais baixo, e depois tínhamos aqui uma zona de reuniões médicas, uma copa, uns sanitários, e tudo isto eram áreas de arrumos de medicamentos e uns sanitários. E aí tudo tinha sempre uma grande preocupação, que depois veio a desmaterializar, quando trabalhei com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, houve uma certa perseguição com as infraestruturas, e então o enquadramento das infraestruturas para que elas não aparecessem à vista era uma preocupação muito nossa. E quando eu comecei a trabalhar no Brasil, curiosamente, acabamos, digamos, por descontextualizar essa preocupação, e, pelo menos, a Rocha dizia que alguma coisa, se o cliente paga, ele também quer ver as infraestruturas e as infraestruturas cada vez são mais caras, e, portanto, ele queria as mostrar. Cá em cima era uma organização muito simples, era um corredor que atravessava, e, portanto, daqui via-se uma extraordinária vista, tínhamos uma zona de recepção coberta, com uma sala de espera, zona de secretaria, umas casas de banho, e aqui volta a haver um outro pátio técnico, onde se coloca todas as infraestruturas, e depois, e porque me fui alertado na altura pelo cliente ou pelo um técnico, um engenheiro que representava a Direção Regional de Saúde, era que o dinheiro era sempre pouco, as manutenções não eram feitas, o mobiliário era comprado por atacado, ou seja, faziam concursos globais e compravam a mesma cadeira para todos os centros de saúde e a mesma... E então eu disse-me, se quiser ter algum mobiliário, construa mais barato, e assim sobra-lhe algum dinheiro e mete já na empreitada. E, portanto, o que nós fizemos foi constituir uma arquitetura que resistisse com botão à vista, colocar todas as infraestruturas unicamente colocadas neste corredor, e de aqui, desta conduta que depois ligava, tanto lá para baixo como para aqui, havíamos a distribuição hidráulica e da AVAC para estes armários que eram, eles próprios, uma parede infraestruturada onde tinha tudo, não é? Tinha o lavatório, tinha o ar-condicionado, tinha o armário para o médio guardar as coisas, portanto, mas era, do ponto de vista da estrutura, muito simples, muito organizado, aqui tínhamos uma grade muito simples que protegia do sol do sul e um glass que permitia a entrada franca de luz a norte. E o projeto era isto, era o botão à vista, portanto, aqui vemos a estereotomia do botão, a tal grade, que não é mais do que um encerramento que vocês veem daquelas lojas, e depois nós invertemos esse material que era barato e então colocamos num correr contínuo e depois isto aparecia em consola e deste lado tudo e o glass com as janelas, que ainda hoje os médicos gostam muito porque não precisam de ter cortinas, não precisam de ter absolutamente nada porque vivem só bem com a arquitetura. Bom, aqui vê-se dois exemplos, um exemplo de uma porta para um dos gabinetes, e toda a infraestruturação, que ainda hoje não sei como é que foi possível colocar lá tudo, toda a iluminação, como não havia dinheiro, era iluminação indireta, porque não havia dinheiro para comprar iluminação que nos agradasse esteticamente com qualidade e que pudesse ficar à vista e depois tínhamos as condutas que andavam aqui, as hidráulicas e no pavimento, portanto, tudo isto era um corredor técnico que de vez em quando tinha umas portas para se aceder aos gabinetes. E esta são as imagens de entrada no centro de saúde, de nível, sempre aqui a tal grade, e aqui descia-se para positar aqui no portão. Esta cobertura ainda não estava verde e era suposto que tivesse crescido algum verde, eu julgo que até cresceu durante 2 a 3 anos, mas lá está a falta de manutenção, voltou a ditar que ela ficasse em gravilha. Eu vou passando algumas imagens, como o importante aqui não é explicar tanto, não é ficar pelas imagens ou dar importância à imagem da arquitetura, mas a forma, como diz o Eduardo Souto Moura, e que a arquitetura pode resolver problemas. Aqui as fotos são também do Jaime, aqui vemos quase tudo. E depois vimos aqui uma coisa que normalmente não gosto de olhar muito, mas que sempre apareceu, que foi um colega que mais tarde fizeram esta vadação, e que não me agrada muito. E o corredor termina nesta janela, que dá para uma vista que vocês já vão ver. Portanto, isto é o tal pátio. O sistema do glass contínuo com as janelas de abrir. A casa das máquinas, uma das casas das máquinas. E já há aqui alguma preocupação que nestas paredes estruturais, que sejam de estrutura, serviam tangencialmente para pousar o volume superior. Cá dentro, era muito despido de material, ou seja, era o osso que se via. Claro que isto era parede dupla, com um conjunto de preocupações construtivas, para que resultasse bem. Um glass, inclusivamente desenhávamos estas infraestruturações que estavam aqui contidas, inclusivamente aquilo que nós vimos que resultava mal nos projetos, e lá conseguimos poupar algum dinheirinho para comprar estes bancos, e ficaram um bocadinho mais qualificadas à sala. E o corredor não era mais do que isso, portanto só tinha iluminação nas entradas dos gabinetes, e tudo isto era carregado de infraestrutura. Depois desciam para aqui, e ventilavam o corredor, e ventilavam os gabinetes. Esta era mais para vocês verem em vista, que o privilegiava naquela janela, no final do corredor, e a cobertura completamente limpa. A única coisa que apareciam eram estas janelas, estes colarabóias de ventilação. Portanto, esta tornou-se talvez a imagem do projeto. Bom, a Parque Escolar foi um projeto muito desafiador para todas as equipas que o fizeram. Primeiro pelo controle que tínhamos que ter nos custos e nos prazos. Havia aqui uma equipa onde fizemos oito pessoas, umas oito pessoas, oito, dez pessoas, que fizemos durante, sei lá, dez meses, sábados, domingos e feriados, sempre a trabalhar. Apenas descansávamos uma manhã por semana. Portanto, foi muito, muito, muito duro. Estamos a falar do Castelo de Paiva. Vocês veem mais ou menos, o Castelo de Paiva é pouco mais do que isto, e vocês veem o peso que têm nesta centralidade duas escolas. A escola onde intervimos e uma outra escola que depois era para ser abandonada, porque muitos destes alunos vinham para aqui e para poder ser convertida para outros fins. Era uma escola pavilhonar, que estava encaixada num platô construído e criava aqui uns imensos estaludos que simultaneamente ajudavam a proteger a escola. E eram estes estaludos. Portanto, era uma tipologia, uma das tipologias típicas do Parque Escolar, que era a escola das pavilhonares. Eram os pavilhões de três por três, como nós os chamávamos, e eram projetos que eram iguais para muitos pontos do país, para muitas escolas. E depois, que eram estes pavilhões, havia uma área exterior muito pouco qualificada, que não dava muita possibilidade aos alunos de fazer desporto. E o que é curioso, quando chegamos a pensar aqui a escola, foi perceber o que era uma escola num centro como este. Ou seja, a escola era o centro cívico dessa comunidade. Era onde, neste caso, por exemplo, havia a festa de Halloween, mas havia também a festa do fumeiro, onde se queria lançar um livro era na escola que se lançava, e depois a Parque Escolar ainda conseguiu ter, como vocês com certeza já acompanharam de outros projetos por outros colegas, esta ideia de termos um espaço que pudesse ser aberto à sociedade, que tivesse várias componentes, entre elas a cedência de espaços esportivos, para que também a escola fosse um centro no pós-laboral, pudesse ser um centro de encontro de últimas atividades para a comunidade onde estava inserida. E era uma coisa recorrente dos vários problemas, eram sempre estes cacifros, que a mim me assustavam sempre que chegava a estas escolas, porque eram sempre postos a posteriori, de qualquer forma, e não qualificavam nada ao espaço. Portanto, isto foi o que nós encontramos, estas escolas pavilionárias. Havia aqui uma construção que vocês viram ali, muito desqualificada, e curiosamente era o sítio onde as pessoas conviviam, onde na parte exterior das escolas havia esse convívio, e havia um edifício muito desqualificado também de molimos, e limpamos todos os espaços exteriores, mantendo e qualificando até este entorno vegetal. Portanto, nós fizemos logo uma quantificação do programa, como é que estudava, recuperávamos os quatro pavilhões, construíamos os outros dois pavilhões, e colocávamos toda a restante escola em vários pisos neste bloco, e a zona desportiva deste lado. Portanto, foi uma leitura muito franca, muito simples, muito objetiva, para responder a uma complexidade do programa que tinha, e depois vocês vão vê-lo, mas que desta forma nós conseguíamos resolvê-lo. E ainda assim, resultava um conjunto de espaços que permitiam diversos tipos de uso. este foi um teste que nós fizemos de um conceito, que era replicar este pavilionar num piso zero, e depois recolocar esta grande massa de construção, que eram as aulas, os laboratórios, etc., e as zonas desportivas. Para que vocês tenham mais ou menos a ideia, este edifício tem 140 metros de comprimento, estamos a falar de um campo e meio de futebol. Estes são os meus primeiros maquetes. Um plano de massas ainda, e aqui já a implantação. Nós acedíamos à escola através de uma rua, com um momento existente, tinham dois pontos de cota apenas, aqui servíamos para o acesso secundário, onde fazíamos estacionamento para professores, aqui era o acesso central. Os pavilhões centrais eram para chamadas escolas de outras oportunidades, ou seja, gente mais velha que vinha aprender e ter aulas aqui para se requalificar, e o primeiro ciclo. Portanto, estes miúdos que andavam aqui, eram miúdos entre os seis e os dez anos, e que tinham que conviver, mas ainda assim ter espaços distintos para poderem brincar e não serem entropelados com os mais velhos. Criávamos então aqui uma zona informal de recreio exterior e uma zona exterior de desporto. Este passeio, ou esta linha de circulação, era acompanhada de nível por um jardim, e que foi mais tarde, ficou conhecido, como vocês vão ver, como o Jardim dos Beijos. Portanto, as 3x3 foram requalificadas, estes pavilhões, mantivemos a sua estrutura 3x3, alteramos aqui as questões das escadas, etc. e vocês veem o que é o pavilhão-tipo. A zona de entrada, a zona dos professores, a direcção da escola, a secretaria, uma ligação direta ao centro da entrada da escola, a biblioteca, cruzávamos, era muito importante para nós cruzarmos esta área, que era uma área de convivência, onde tinha o refeitório e a zona permanência e um barzinho, e voltei a recordar neste projeto, porque este projeto, na zona norte do país, era a escola que o maior número de refeições servia. E isto, quando conversamos com alguns dos colegas da parte escolar, eu voltei a ver uma certa desproporção, que nós ainda assim tentamos cometer, desta zona de refeições, e que acabou por fazer por turnos. Portanto, havia turnos seguidos de refeições, porque eram muitos alunos que, pela mesma forma, se calhar já não vinham a pé, já eram os pais que traziam, muitos deles vinham de autocarro, mas que não tinham tempo de ir almoçar a casa, e era também a ideia da parque escolar, arranjar uma oferta que o aluno conseguisse ficar o dia inteiro na escola. Isto é algo que eu acho que alterou muito a maneira como nós hoje encaramos a escola pública. No meu tempo, nós só tínhamos aulas de manhã ou de tarde. E, portanto, íamos para casa, e quem tinha alguém em casa abria a porta e estudava connosco, quem não tinha fazíamos o que queríamos. Também só tínhamos dois canais de televisão, portanto, tínhamos mais um apelo a estudar do que hoje os alunos têm, de qualquer forma, e trazer o aluno o dia inteiro para a escola. Tem que haver espaços qualificados, diferenciados, que permitam que o aluno possa estar na escola. Depois tínhamos uma zona de dança, de recreio, que inclusivamente tinha umas bancadas rebatíveis, que permitia exatamente fazer o lançamento do livro, com a ligação direta à rua, sem que esta comunidade que pudesse vir aqui, ainda no final da tarde, se pudesse juntar com a comunidade geral da escola. E, depois, a zona de coberta de balneários e de esporto. Cá em cima, as coisas eram mais simples, eu parei por lá porque não me esqueci de colocar uma planta. O edifício era isto. Era, tal como no centro de saúde, era um corredor de um lado ao outro, com distribuição de salas para um lado e salas para o outro. E colocámos tudo o que era, houve aqui, por necessidade de contenção económica, de colocar uma certa racionalidade onde nós colocávamos as zonas de água. Então, as zonas, apesar de haver, naturalmente, casas bem para aqui, as oficinas, etc. Os laboratórios, etc. estavam nesta ponta do edifício, muito próximos das zonas onde se consumia maior água, esgoto e a necessidade de fazer chegar todas essas infraestruturas. os pavilhões novos, os pavilhões antigos remodelados, uma infraestrutura que era em Betão, e aqui lê-se a dimensão do edifício, e sempre cá em cima, ao contrário do que acontecia no centro de saúde, eu já não conseguia controlar tanta, tanta, tanta infraestrutura e o que nós fazíamos é a criação de umas redes que guardavam todas essas infraestruturas e deixavam os engenheiros com alguma liberdade passarem uns tubos em cima dos outros, etc. Foi criado também por uma questão de racionalidade que nos obrigava a alguma metodologia e o que nós fizemos foi tal como uma música é composta por sete notas, quer seja uma música clássica, quer seja uma música de jazz, nós tentámos encontrar algumas notas musicais que nos permitissem, ou neste caso notas de arquitetura que nos permitissem ter algum padrão e portanto nós tínhamos três ou quatro tipos de janela e depois repetíamos as janelas conforme a tipologia de sala que tínhamos e tudo isto era protegido por um enorme brisolei e que fazia também parte da fachada. E esta questão da durabilidade foi uma preocupação muito grande para nós então tudo o que andava no piso zero, no contacto direto com a luna era de betão negro e depois em cima uma chapa branca. Aqui voltamos a ver, neste caso era um corpo com umas escadas, uma sala de aula e o tal, isto ainda era um 3D eu acho, com as infraestruturas aqui arrumadas e as várias condutas que inclusive obrigavam a ter detector de fumos dentro do teto falso. Bom, estas são as primeiras imagens que produzimos. O betão negro à cota baixa e a estrutura em chapa ondulada branca e a tela rede que esconderia. E os pátios centrais e nos pavilhões mais pequenos eram diferenciados por uma cor de pavimento para que também haja uma associação do tipo de ensino que se fazia e o espaço a que eram dedicados. E este, o tal banco do jardim mais tarde conhecido como o Jardim dos Beijos. E a zona desportiva, mantendo sempre aqui a zona da vegetação, que protegia e cobria. Ainda assim era uma zona muito fria, muito ventosa. Então nós mantivemos a uma cota mais baixa a zona de desporto coberta. Em outras escolas, nós tivemos a sorte de só intervir na terceira fase. Portanto, podíamos visitar muitas escolas de alguns colegas e depararmos com algumas soluções que eles tinham. Umas às vezes lutavam melhor, outras lutavam pior. E havia inclusivamente, por uma necessidade de custo, às vezes era apenas só uma cobertura e quando neste caso havia muito frio, havia frio e pronto. O que também nos prejudica, de alguma forma, porque depois as pessoas entusiasmam-se. E o Sr. Arquiteto, então já agora falta tão pouco, porque é que não vai fechar isto tudo? E eu disse, não, não vamos fechar isto porque não temos capacidade de ventilação, etc, etc, etc. Bom, como todos os processos não são simples, este também não foi. Já a meio da obra disseram, o Sr. Arquiteto tem que cortar um milhão, eram cerca de 25 mil metros quadrados, 17, 18 milhões de euros. Vamos ter que arranjar a forma de cortar aqui um milhão e meio. E nós, ainda em fase de projeto, já estava início da obra, havíamos algumas soluções de transformação da escola sem que pusesse em causa os princípios fundamentais do projeto. Uma delas foi a simples troca do botão negro para o botão cinza, e portanto ficava o botão cinza claro na cota zero, e depois a diferenciação para uma chapa escura. Também este conjunto de brisoleis era reduzido quase que ao mínimo, e variava nessas tais notas, pelos vários tipos de janelas, algum momento de janelas, com um tipo de caixa que pudesse ser repetido e rapidamente fabricado, e levar ao mínimo o investimento para manter a qualidade no ensombramento. E tivemos que fazer contas com os engenheiros, e eles queriam, para o escolar, em dado momento, que estava a ser muito atacada publicamente, queria retirar tudo isto. E eu tive que fazer contas, e o retorno no gasto de energia energética era de sete anos e meio, portanto conseguimos convencê-los a pelo menos manter isto. Esta era a imagem inicial, esta era a alteração ao projeto. Aqui vemos em obra as tais tipologias de janela que compunham esta música que era a fachada. Aqui o novo balanço, que estava acontecendo no centro de saúde, e as caixas que saiam limpas do edifício. Bom, esta foi uma foto no final da primeira fase, e depois acabamos por verificar, talvez não se justificasse, colocar o tal da rede aqui em cima, porque as infraestruturas conseguimos mantê-las muito baixas, com os engenheiros, e não era necessário. E portanto havia, sempre que necessário, umas áreas cobertas, onde se fazia a saída do corredor, e as zonas comuns, de brincadeira, que podiam ser, tal como acontecia na primeira escola, extensíveis para o exterior. O edifício com 140 metros, que depois aumentava para os 160 a entrada da escola, e aqui ainda era um coberto de obra, e as tais, o sistema que nós utilizamos, levado quase que ao mínimo. A entrada da escola, que se entrava aqui de lado, e o interior dos edifícios, este é dos pavilhões mais pequenos, ou seja, a qualidade que se queria manter acústica era garantida por tetos microporforados, estavam resolvidos todas as questões dos cacivos dentro das paredes, e os sistemas de iluminação, eu queria que fosse um sistema que depois, utilizado nos outros edifícios, manteríamos igual. Esta entrada da escola, aqui já tínhamos o pé direito bastante maior. A zona de ginásio, onde já acabou por não haver dinheiro para as tais bancadas, e, portanto, perdeu alguma percentilidade. A zona de estacionamento, vemos a tal linha que andava de nível em todo o edifício, onde pois havam estes pavilhões enormes. Os pátios vidraçados, havia aqui uma grande preocupação com a economia futura a nível energético, de alguma sustentabilidade. E esta ainda, uma foto que faltava ao mobiliário urbano, e via-se aqui que havia um tapume que tapava para a outra zona que foi intervencionada depois. As caixas que seriam no interior e a infraestrutura que unia, a cobertura que unia todos os pavilhões e que permitia que as pessoas passassem num chip para o outro sem somelhar, naturalmente, e os tais pavimentos de cor muito associados à tipologia de uso interno do edifício. Bom, agora um último projeto. Quando nós achamos que, e fazemos esta reflexão, até quando nós conseguimos reduzir no esforço de construção, mantendo a qualidade e os padrões que nós estamos habituados, e as exigências que o edifício tem que ter para responder às necessidades do ensino que se faz, no ensino que se quer, mudamos de contexto e voltamos a colocar em causa algumas questões e de abrir a reflexão para outras. Trata-se de uma pequena cidade, uma hora de São Paulo, tudo isto era Mata Atlântica, e isto parece quase que um vírus chamado de urbanização, que vai tomando e comendo e comendo e comendo, num urbanismo informal de todas estas áreas verdes, e vai avançando. O nosso terreno é aqui, numa área que ficou desocupada, porque ficou esquecido que era uma antiga quinta de um proprietário que depois morreu, e foi comprado por um empresário, e aqui a escola era uma escola privada. Era uma escola privada que teve os seus problemas, porque era uma escola construída por um empresário para oferecer ao uso público. Ou seja, o raciocínio que tive que fazer, e a discussão que tive que fazer, e o debate que tive que fazer, com este cliente foi muito fácil, apesar de ser ele que pagava. Ou seja, todo aquilo, o processo que nós tínhamos debatido e aprendido até na parque escolar, do Learning Street, da escola abrir-se à sociedade, dela própria poder ser o centro de acolhimento de múltiplas soluções distintas que se passavam na comunidade. Foi muito, muito bem entendido por esse empresário, quando fizemos a escola, que nos apoiou imenso no projeto e que depois tivemos um grande problema. Foi no debate com a Prefeitura, com a Câmara Municipal, percebemos que íamos introduzir um elemento que ia desequilibrar o sistema de ensino. porque, a partir do momento que eu tenho esta escola, todos os alunos de Itapacerica vão querer ir para esta escola e não vão para as escolas. Eu, quando fui ver as outras escolas, não tenho aqui fotografias, mas, claro, como vocês devem imaginar, foi um susto. Apesar disto ser um urbanismo muito informal, não é um bairro de lata, não é uma favela, e as pessoas são muito, 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 cuidadas, as ruas extremamente limpas. Mas a imagem que nós tínhamos era esta. Toda esta urbanização informal, de estrutura de betão, coberta de tijolo à vista, e sobrava este lote, que era a tal Quinta. Tinha uma vestação ainda de Mata Atlântica, portanto, em 3, 4 anos, a vestação fez desaparecer os restos de construção que havia, e tínhamos a cidade que se confrontava com os limites do lote e que, muitas vezes, se empoleirava em cima do espaço desocupado, o que era, às vezes, difícil pensar como é que se iria fazer isto numa escola e criar aqui alguma reserva, alguma proteção e manter aqui alguma qualidade no espaço exterior que nós queríamos fosse de uso dos estudantes e estivessem, ao mesmo tempo, protegidos do que se passava lá fora, mas, ao mesmo tempo, que a escola se pudesse abrir e servir a comunidade. Curiosamente, mais tarde, quando eu comecei a entrar, de uma outra forma, junto desta comunidade e olhar com mais calma, se nós se me cerrarmos os olhos, vimos que existem aqui alguns elementos, desde o tijolo, as caixas d'água, os nossos depósitos, que eram comuns, identitários, e havia aqui, de alguma maneira, uma certa nobreza, por assim dizer, que nesta pobreza, nesta estética, que a mim me agradou bastante. Sabendo nós que, naturalmente, nesta comunidade, que era carenciada em muitas das coisas que nós aqui temos como adquiridas e que lá não os eram, era uma comunidade que não ia ter dinheiro para a manutenção do edifício. Portanto, isto era a casa, a rua, uma pequena casinha que existia, e tínhamos aqui colados ao lote essas edificações, e com uma topografia que descia neste sentido e que dava uma vista grande para uma paisagem. Uma topografia que era comum, já que trazíamos. A primeira coisa que nós fizemos foi fazer um programa e testar esse programa com manchas e, portanto, percebermos que nós tínhamos que sobrepor este programa, senão ele ia ocupar quase a grande parte do terreno. E o que fizemos foi muito simples, aproveitando os ensinamentos que fomos aprendendo neste processo da parque escolar e que podemos a seguir debater, e, portanto, tínhamos duas entradas, uma mais franca, que nos permitia os alunos entrarem e estarem aqui neste platô e depois descia para aqui. Entrarmos para as zonas de recreio, aqui era uma zona de uma biblioteca, com umas zonas de sala de reuniões ou salas de estudo, depois um elemento que fazia a ligação vertical e depois toda a parte de águas que nós necessitámos e até de preparação, dos alimentos que eram servidos aqui à hora da refeição e que estava por baixo de um campo de jogos que para nós era bastante importante. Agora vou subir ao piso de cima. Podia-se na mesma subir aqui e ir para uma secretaria muito pequena e para o gabinete da diretor, mas eram tão poucos os professores, e as escolas e as salas de aulas. Como isto era tudo reduzido e o clima era bastante diferente, o perímetro da escola que tinha que ser fechado, que tinha que ser encerrado, era o limite do lote e o limite da sala. Portanto, todos os passeios eram passeios ao ar livre, as circulações eram cobertas, era ao ar livre e assim poupávamos muito dinheiro e muita parede e muito vidro ou tijolo para poder responder às contenções que tínhamos, naturalmente, e permitir que esta vestação, depois de ser limpa e a ser cuidada, pudesse ainda ser um espaço de fruição e que ela permitisse que esta vestação invadisse a zona da escola, mantendo, naturalmente, neste platô artificial, os campos de jogos. O piso de cima era muito adiante ao de baixo com estas salas de aula. Os cacifres eram todos resolvidos para a parte exterior, eram usados unicamente durante o tempo que o aluno estava nas aulas e não havia qualquer proteção a não ser o encerramento só por uma grada aqui desta zona de circulação e a cobertura. Nós ainda temos aqui, isto foi umas maquetes que nós fizemos virtuais, o terreno ainda subia mais, portanto, nós tínhamos um volume de aulas, a zona cá em baixo de biblioteca, de polivalente, a zona de refeições que poderia ser isso cá para fora, e aqui por baixo um conjunto de equipamento e a zona de desporto. Cá em cima, novamente, as salas de aula. Isto parecia uma grande massa construída, mas não, isto era necessário para conter algumas das construções que estavam coladas e que nós não poderíamos mexer. E o nosso edifício está aqui. E, portanto, havia aqui uns muros também em botão. Vou passar assim rapidamente. E, portanto, percebíamos perfeitamente que os edifícios que aqui estavam encostados e que estavam encostados aqui, nós conseguíamos fazer aqui uma proteção arbórea e conseguíamos isolar um pouco, pelo menos, desta vivência, desta escola, desse entorno que nem sempre era fácil. Portanto, aqui está a zona comum, digamos, a zona de aulas aqui e já víamos aqui a cidade, mas com alguma vegetação aqui iríamos permitir essa separação. As entradas diretas para as salas de aula, mas as salas de aula eram um percurso coberto, mas sem ser fechado e com a vegetação a querer ganhar o seu espaço natural, e que era muito bonito no Brasil. Depois, esta área de verde seria uma área de logradouro, e essa, sim, seria trabalhada e tínhamos algum cuidado do ponto de vista da manutenção. não era, provavelmente, um jardim, mas era um prado, que facilmente era mantido pelos próprios alunos. E esta era a imagem, claro, que esta senhora não pertence aqui, não é? Nem a esta realidade de todo. Muito obrigado. Eu não sei se é normal assim, ou fazermos um pequeno debate, ou conversa, ou resposta a perguntas. Estou perfeitamente disponível, não sei se é comum ou não. Sim, Sr. Verde. Eu quero aumentar o momento de tocar a questão. Aproveitar a personalidade da Sérgio de Tampai e da Sérgio de Tampai Eu acho que é importante, quando nós afloramos algumas temáticas, neste caso como eu ensino, quando vemos esta passagem em talvez 20 anos, que não é muito da carreira do trabalho de um arquiteto, nós próprios conseguimos arranjar coisas identitárias ao longo do tempo, mas nos questionamos muito sobre determinados problemas. A maneira hoje como nós encaramos a escola, e agora, bom, vocês, não sei se há algum brasileiro aqui presente, mas com certeza vocês estão muito atentos aos problemas que existem com o ensino no Brasil, nos levam a questionar e a valorizar alguns avanços que nós temos tido na nossa educação, e que a arquitetura conseguiu acompanhar. Muitas destas escolas reveladas pelo parque escolar, que vários colegas fizeram trabalhos, sejam os liceus. Eu lembro que havia um liceu aqui no Porto, que já não tinha intervenções, obras há 80 anos. Isso dá um pouco para valorizar todo este investimento de requalificação, de mudanças de programas, de reflexão do que é ensinar hoje, que, pelo menos para mim, foram muitíssimo grato pelo aprendizado que tive e na reflexão que fui obrigado a fazer. Esta escola em que pode estar aqui também? Não, não, não. Ficou, foi aprovada há dois meses atrás. Teve três anos para ser aprovada porque a Prefeitura, a Câmara Municipal, propunha um downgrade à escola e o empresário não aceitou. Disse, não, não, ao contrário, vocês é que têm que fazer um esforço para elevar a qualidade do nosso ensino porque o país necessita disso. Então, estamos três anos em debate, eles mais do que eu, e foi aprovado há dois meses, estava no Brasil. Contive esta boa notícia, vamos lá ver se esta hora avança ou não. Não é assim. Não, é assim. Eu acho que era interessante que as senhoras que é unidades, não é, são as unidades que desde o ponto de vista da, não só do político, do social, mas também desde o ponto de vista do processo. Estas experiências no Brasil e a experiência muito legal, da participação do muito locutor, utilizador, professores, associação de pais, porque muitas vezes nós sabemos que se não houver uma relação muito forte com o tempo que depois vai levar, o que gera, o espaço, recebe-se um impacto na cultura, não é? Como é que isso foi, se... Nas duas experiências... Nas duas experiências que tivemos, nesta Parque Escolar e nesta Escola de Itapecerica, o cliente nunca era o utilizador. Nunca. Neste caso, até o utilizador são as crianças, não é? Mas o cliente, neste caso, era privado e que tinha uma vontade do que seria a educação, e por isso ele pagava, ele construía do seu próprio bolso, mas havia uma coisa que ele gostaria muito, que é que ele tinha que construir dois anos antes um hospital e entregou a uma população e criou um sistema de gestão, de captação de médicos para ir trabalhar para lá, com a igreja local. Neste caso, ele teve que se adaptar ao sistema da Prefeitura. E a Prefeitura tinha muito, muito consciente que esta qualidade que ele queria introduzir no equipamento lhe ia criar muitíssimos problemas. a população estudantil e os pais aderiram muito bem a essa ideia no pouco que lhes foi revelado, porque a Câmara, a Prefeitura, na altura, como estava um pouco de pé atrás, não queria... Naturalmente, quando então eu falei, num então projeto chamado Parque Escolar, feito em Portugal, que o Estado dava computadores aos alunos, vocês imaginam o brilho que teve aquela comunidade a pensar que também iam ter um computador, não é? E eu disse, não, isto aconteceu em Portugal. No caso, a Parque Escolar, nós tínhamos uma entidade que era, e fazia, tinha feito esse estudo, de como queria transformar as escolas, por um lado, que nos protegia a nós, porque as escolas queriam sempre tudo e mais alguma coisa, também quando, às vezes, não tinha esse limite, fazia-lhe um bocadinho de barreira, mas eu, pessoalmente, gostava muito de falar com a direcção das escolas e fiz várias reuniões, até para além daquelas que eram pretendidas pela Parque Escolar, para debater com a direcção das escolas que levantavam problemas muito específicos, logo desde o início, e que nos obteve uma consciência, logo no início do projeto, das dificuldades depois de quem já está no dia-a-dia das escolas. Eu dizia-me, arquiteto, eu olho que eu, às vezes, tenho dificuldade para ter funcionários para cuidar desta área ou daquela área, ou temos falta de dinheiro para manutenção disto ou daquilo, e, portanto, os sistemas baseados neste diálogo, os sistemas que nós criamos em diálogo sempre direto com quem era o nosso cliente, quem nos pagava, que era a Parque Escolar, e que era diferente de quem ia utilizar, mas foram, às vezes, muito positivos, e aquilo que nós trouxemos para o projeto do debate com os professores, e às vezes, sem pera, não ter conseguido falar com os alunos, mas com os professores, informou muitíssimo bem a escola. No caso de Itapacerica, primeiro, para mim foi um choque, é um sítio onde eu não arriscava ir sozinho inicialmente, e, portanto, também não conheço em profundidade as questões da população, mas havia, na paisagem, havia dois pontos que se notavam muito bem, um deles era um campo de futebol com umas dimensões mais curtas, e um pouco torcido, havia uma casa que obrigava a baliza a pôr-se assim um bocadinho de lado e tal, mas era o centro social de todo aquele aglomerado urbano. Era o único sítio onde havia, e isso foi uma leitura muito bem feita pela Prefeitura, algo que conseguia unir todos os jovens e manter ali a situação pacificada. Agora, eu não conheço a vida, digamos, mais em detalhe de como era o dia-a-dia daquelas crianças. Sabiam que tinham mesmo os problemas, que não passavam fome, a proximidade era muito grande, as casas estavam em cima da escola, portanto eles podiam ir a casa e vir, mas nem sempre comiam bem em casa. E, portanto, esse tipo de preocupações eram comuns nas diversas escolas que fizemos. Portanto, a alimentação era, e não é tão diferente. Curiosamente, a realidade construída é outra, a cultura é outra, mas havia questões que eram, curiosamente, muito similares numa intervenção à outra. Tinha aqui uma questão relativamente ao Projeto de Castelo de Baiba. O edifício pré-existente é o edifício que fizeste para bilhar, blocos 3x3, foram mantidos 4 desses blocos. Penso que estes aqui em baixo são novos, mas, no fundo, assumem também esse papel, de se constituírem como mais dois blocos, pois há um conjunto de edifícios por fundo inteiro, blocos. Mas há uma estratégia de unificação global das várias partes construídas desta escola. Ou seja, a escola transforma-se, ao contrário daquilo que é a natureza ou a licença desta tipologia, a escola transforma-se num edifício único. E, portanto, há aqui um conjunto de elementos que se destinam a ligar e a unificar essas diferentes partes ou desses diferentes blocos, que, neste caso, mais visivelmente, são os quatro pré-existentes e os dois blocos. E a questão era, se foi desenvolvido algum... Nessa estratégia da dilutinação, se foi desenvolvido ou se foi pensado algum programa especial, que, no fundo, convença neste momento, ou seja, apenas a circulação entre os diversos momentos de construção. Nós fizemos este estudo, portanto, nós depois dividimos equipas e depois cada um foi desenvolvendo uma área dos edifícios. Mas havia uma questão que era muito... E, por isso, nós diminuímos muito a secção que era esta passarela, que era o único espaço que era da travessia, para poder aumentar esta área que era de união entre os blocos. Ou seja, este espaço que aqui estava, que era sempre, sempre plano, quando havia diferença de cota, fazia-se nestas áreas, e isto funcionava como um recreio coberto. E nós fizemos contas, na altura, que estas áreas cobertas eram maiores do que aqueles passadiços mais largos, que, naturalmente, uniam os edifícios, mas que serviam de espaço de recreio coberto, até porque os alunos não tinham mais nada. Portanto, naturalmente, os únicos espaços que são unicamente de circulação são este, este, este e este. E que serviam, realmente, para cozer uma massa construída que é muito, muito grande. São 25 mil metros quadrados de construção. Mas que quisermos criar, mesmo aqui com estas bolsas que apareciam aqui, não sei se... Aqui era a contenção, talvez isto aqui eram espaços de recreio. E depois ainda criávamos aqui umas outras que permitiam que, mesmo em dias de chuva, que não havia muitas áreas exteriores cobertas, pudessem funcionar como uma zona de descompressão. Principalmente para os alunos mais pequenotes. Enquanto os mais velhos, de vez em quando, vinham para aqui, para fora, e às vezes, mesmo com chuva, brincavam aqui um bocado, ou corriam. Os mais novos, não. Portanto, estes elementos que iam unir todo este complexo construído tinham como objetivo conseguir, não ser sítios de passagem, mas sítios de permanência. Portanto, no fundo, se eu pontuar aqui tens um, dois, três, quatro, cinco, seis. De alguma maneira, acho que não deveríamos deixar terminar esta sessão, sem perceber melhor o porquê dos abençoados. Eu vou... Neste diálogo que estávamos a ter, houve um tempo em que estávamos a definir as guardas. No momento íamos comunicando com a escola, e um dia apresentámos as guardas que iam fazer e tal. E ficamos muito surpreendidos com a vontade da diretor que nestes edifícios, estas caixas de escadas que depois subiam para o piso de cima, eles lá em cima, que era obrigatório ir à cobertura para fazer a manutenção, eles queriam levar grados até ao teto. E eu respondi, mas porquê? Não, não, porque os miúdos, pá, nós não temos funcionários que cheguem, e os miúdos vão para lá aos beijos, e depois nós não sabemos garantir que fica só nos beijos. E tal, mas eu dizia ali, mas isto também aconteceu nas minhas escolas. Eu lembro que no Alexandre Colano também havia uns espaços mais mortos, que serviam para a intimidade. Claro, hoje sabemos que os miúdos com 10 anos sabem mais que precisar de nós com uns 17 ou 18, não é? E então, nós precisávamos de um espaço, aí que está a imagem, este, que mudava de cota, mas mantinha-se sempre como um banco. Então os miúdos acabavam por ficar, em vez de irem para zonas escondidas, dar os beijos, eu criei uma zona onde o beijo pudesse ser entendido como algo natural, necessário na sua educação, na sua educação sexual, e que não precisava ser escondida ou quando ser escondida. Então, acabou por ser admitido um bocadinho pelos professores que aquele era um espaço onde os mais velhos podiam sentar, muitos deles deitavam-se e ficavam aqui estendidos, uns com as pernas caídas ou não. Só mais tarde é que houve o problema que os mais novos coitados que brincavam aqui viam os mais velhos nos beijos e queriam fazer os mesmos. Eu disse, mas isso é que se chama educação. Uns ensinam aos outros. E foi por isso que eu conheci isso como a zona dos beijos. Curiosamente, não havia outras áreas da escola que podiam ter este espaço aqui. Nós mantemos estes bancos como zona de amparo e eram bancos largos construídos de propósito e que faziam de guarda. Portanto, nós não queríamos muitas guardas, o que queríamos é que isto ficasse cheio de gente. E, curiosamente, estes nunca foram um espaço, não sei porquê, não quer dizer que não haça um beijo ao outro, mas porque eram áreas muito expostas aos professores e tal. Agora, esta zona ali que corria para ali acima era uma zona extremamente verde, acolhedora, de alguma descontração e até lá ao fundo, até ao campo... A zona dos beijos é tudo isto, é todo este banco que vai aqui com esta diferença, até lá ao fundo e que eles depois ficavam aqui deitados. Portanto, este espaço não era um espaço de passagem, foi bem definido onde é que havia passagem. Portanto, eles estavam aqui todos deitados e já era um bocadinho mais longe do que esta zona tão exposta à direcção da escola que andava por aqui e tal. E, ainda assim, era a zona que era possível ser vigiada. E, portanto, tentava resolver um problema que era da educação que queriam dar às crianças e, portanto, a falta de vigilantes, que era um problema da direcção da escola e era um problema para os miúdos ficassem sem espaço para esse tipo de convivência, não é? Portanto, foi uma solução de compromisso e que foi muito bem... Quando nós pensamos nisto, nós não pensávamos que isso éramos para os beijos, mas, pronto, foi apropriado assim. Muito obrigado. Muito obrigado eu. Obrigado.